A Procuradoria-Geral do Estado empossa cinco novos procuradores em sessão solene. Os empossados farão parte do corpo de membros da instituição para fortalecer o cenário jurídico no Estado de Rondônia. A reportagem da Rondovisão TV traz mais informações. Com o olhar atento da Band, você não perde nem um detalhe. A posse dos cinco novos procuradores do Estado, realizada no Tribunal de Contas de Rondônia, contou com a presença de autoridades, membros da instituição e convidados, marcando o início de uma nova etapa no fortalecimento jurídico estadual. Hoje são mais cinco novos colegas que passam a entregar o quadro de procuradores do Estado de Rondônia. Com esses cinco, passamos hoje a ter 85 colegas atuando na defesa do Estado e na consultoria jurídica de todos os órgãos da administração pública, direta e indireta. Foram empossados João Paulo Barbosa da Silva, Juliana Pacheco da Silva, André Matheus de Assis Moraes, Maria Jordana Mendes de Lima e Paulo Henrique Martins de Lima, aprovados no nono concurso público para ingressar na carreira. Por previsão constitucional, o Procurador do Estado defende judicial e extrajudicialmente o Estado de Rondônia e atua na consultoria. Então, hoje nós atuamos representando o Estado judicialmente e também prestando assessoria jurídica junto aos entes e poderes. Nós temos procuradores atuando junto ao poder judiciário, procuradores na defensoria, procuradores no TCE. Então, toda demanda que envolva o ente Estado de Rondônia, um procurador do Estado ali estará atuando. A Procuradoria Geral do Estado de Rondônia é o órgão responsável pela representação judicial e extrajudicial da administração pública, zelando pela transparência na prestação de contas do Estado. E nós temos excelentes procuradores que atuam já dentro da nossa procuradoria. E com a vinda desses novos procuradores, um concurso que nós fizemos e que a gente vem chamando esses profissionais para atuarem em conjunto, isso é muito bom. Lembrando que vai renovando, alguns procuradores se aposentaram, outros estão sendo chamados e a gente vai assim tendo uma procuradoria do Estado cada vez mais forte em defesa da população do Estado de Rondônia.